70 e 71, que foi para casa, vocês lembram aquele dia? Então. Vamos lá, galera. Abrindo o livro de português, lá na página 70, para a gente fazer atividade. Na página qual, tia? 70. Tia, eu não fiz essa página, não. Por que você não fez? Porque eu não sabia que era para fazer a página 70 e 71. Ah, estava na agenda. Mais alguém aí que fez? Ou o Dono Nuno fez? Eu fiz, tia. Eu também. Eu não fiz. Eu fiz também. Eu não fiz. Um monte de gente não fez. Então, vamos lá, galera. Vamos fazer juntinho aqui com a tia, prestando atenção. Não quero ninguém me interrompendo na hora que eu estou apresentando o dever ou lendo, tá bom? Vamos guardar as conversas para mais tarde, tá? Quando o tia Ana terminar de explicar, se não entendeu, tia, eu não entendi. Você pode explicar de novo? Mas não quero conversa paralela no momento da explicação, tá? Porque vocês acabam atrapalhando a explicação e atrapalhando também o entendimento do colega, tá? Tá. A gente, se o colega está pegando o que é para entender, aí vocês começam a falar e quebram o raciocínio de todo mundo. Ô, tia, eu vou desligar meu áudio. Tá. Vamos desligar o áudio e prestar atenção, tá? 3, escreva o nome das imagens nos quadros abaixo de acordo com a quantidade de sílaba. Pá. Tem uma sílaba, três sílabas, duas sílabas ou quatro sílabas. Uma sílaba. Uma sílaba. Muito bem. Gente. E tem alguém aí que é mais óbvio do que eu. Ô, tia, é para pintar para escrever? Não. Ô, tia. Oi. É importante pintar para não terminar? Foi só para a Ana falar com o Nicole rapidinho. Oi, Nicole. Boa tarde. Eu fiquei um pouquinho atrasada. Eu estava sentindo sua falta. Olha só, depois você copia a agenda, tá? Tá. Abre a página 70 para a gente fazer a... Ah, eu vou mandar. 70, é. Para a gente fazer a atividade em português e corrigir. Só para você atrasar, tá, meu amor? Vamos lá. Tia, eu vou escrever. É para escrever pá numa sílaba? É. É só para escrever o nome. Aqui. Pá. Pá. Achei. E a palavra tesoura. Quem é que sabe me formar? Três sílabas. Três sílabas. Três sílabas. Quê? Três sílabas. Três sílabas. Muito bem. Mesa. Duas sílabas. 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 3 sílabas, 4 sílabas, 4 sílabas, cabelha, Uma sílaba Uma sílaba Uma sílaba Bola Duas sílabas Uma sílaba Calculadora Calculadora Quatro ou mais Ou mais sílabas Ou mais E o mais Mais o que é? Três Três sílaba Não, é sílaba É sílaba Gato Duas sílabas Duas sílabas Duas sílabas Muito bem, agora... Eu tô terminando, tia, peraí que eu tô terminando Ô, meu Deus Ô, ô, tia Você tem na outra atividade? Ô, tia, eu não consegui fazer a atividade Tia, eu não consegui fazer... Ô, tia Tia, como foi? Consegui falar, eu queria tanto saber Tia Fala, Giovana Pode escrever, mas a gente calcula Pronto, tia, terminei Não é nada não Terminei, tia Espera O problema, Giovana, é que o seu áudio não está funcionando direito Giovana, o problema está na sua internet, meu amor Ô, tia Tia, eu não consegui copiar a atividade Porque eu não estava conseguindo ouvir vocês falarem Mas está aí na tela Se acalma, meu amor Tá, é porque eu não sabia a página Página 70 Obrigada De nada, meu amor Se acalma Você nem pegou o livro? É porque eu estava fazendo a agenda e quando eu fui vocês já estavam no livro Mas eu não estava ouvindo o som de vocês Vai, Sofia, no banheiro Tia Oi Tem essa atividade aí Aí embaixo de... É de cantar Té Eu não consegui fazer porque meu slapdico não estava comigo Ah, e agora, tá? Agora tá Agora tá Então vamos fazer, ó Tia Oi Tia Oi É, em vez de escrever calculadora Eu posso escrever... Cálculo Porque é 4, não é 4 ou 5 sílabas Tá, vou consertar aqui Tia Tia Oi É Nicole Oi, Nicole É pra pintar os desenhos que estão em cima, no número 3? É Nós vamos pintar as imagens da prima de acordo com a legenda As monossílabas, ou seja, que tem uma sílaba, nós vamos pintar de amarelo As figuras que são de sílabas, ou seja, que tem duas sílabas, nós vamos pintar de verde As palavras que são tricílabas, ou seja, que tem três sílabas, nós vamos pintar de azul E as polissílabas, que são quatro ou mais sílabas, né, nós vamos pintar de vermelho Vamos lá? Uma sílaba amarelo, duas sílabas verde, três sílabas azul e quatro sílabas ou mais vermelho Oi, tia Oi Eu não consegui escutar o que você disse Tia A amiga começou a falar, espera a amiga terminar de falar para falar também Porque senão vai ficar um monte de gente falando, a gente não consegue entender o que nenhum e nenhuma está falando Tá? Fala, Carol Ô, tia, você pode repetir o que você tinha dito? Porque eu não ouvi Do quê? Do pintar? É Então, presta atenção Liga a sua câmera para a tia, por favor Para a tia conseguir te olhar Obrigada, meu amor Então, vamos lá Você vai pintar as palavras, as figuras Que o nomezinho dele é monossilábico, ou seja, tem uma sílaba só Vai pintar de amarelo As que tem duas sílabas de verde As que tem três de azul As que tem quatro ou mais vermelho Tá bom? Por exemplo, pé Pé é o quê? Monossílaba, de sílaba, trisílaba ou polissílaba? O pé de sílaba Não, pé é uma sílaba só É monossílaba Você não colocou lá no negócio? Você não colocou na tabela? Sim, é por causa que eu fui ver aqui e aí que eu errei Ah, tá, então tá bom Então tá bom Então, palavras com uma sílaba só A gente chama de monossílaba Com duas sílabas Nós chamamos de sílaba Com três sílabas Nós chamamos de trisílaba Com quatro sílabas ou mais Nós chamamos de polissílaba Oi, Nicole Coitado do elefante Ele é vermelho É que eu não sei onde Elefante mais raro da história Porque é pé Porque é uma sílaba Então eu pintei de amarelo Isso aí, monossílaba Tá certo É o elefante mais raro da história Vermelho Ele caiu numa poça de tinta Ou então Ou ele mora numa vermelha O que é? Isso aqui tem quatro sílabas É pra pintar o que? Qual cor? Ou é esse que me colhou No pote de tinta Dê rapidinho Que meu irmão dormiu E minha mãe tá com o braço machucado Eu vou lá ajudar ele Vamos lá Nós vamos pintar de amarelo Se liga aqui, por favor Eu não consigo Nós vamos pintar de amarelo Calma aí A gente vai tentar esquentar Todas as figuras que são monossílaba, né? Nós temos da pá O pé O pé e o sol O pé E o sol Certo? Nós vamos pintar de verde As de sílabas Mesa, mesa, bola e gato Gato não pintou Tia, eu ainda vou pintar vermelha Agora nós vamos pintar o azul Todas as figuras Criciúla, mas o que mais são? Caneta, chupa e tesoura E tesoura E quais são? Acho que nós vamos pintar de vermelho Elefante, gato, gato, gato Elefante, gato, gato, gato Elefante, gato, gato, gato Elefante, gato, 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 gato Elefante, gato, 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 gato Isso aí Olha só, tudo bem Eu só ia ver Mas a tinta Show Todo mundo fez Monossílaba é amarelo Disílaba é verde Trisílaba azul E policílaba vermelho Gente, está escrito no livro O gato também é bem raro Verde É, gato verde Elefante vermelho Todo cor que parece que não tem Vou passar para a próxima página Vamos lá Se liga o meu som O que eu não estou conseguindo Por favor Vamos lá, galera Numere as imagens De acordo com as pistas abaixo Pista 1 Sou uma monossílaba De pele lisa E verdinha E minha língua Alcança Muitas mosquinhas Sapo Sapo Sim Oi Gente, é rã, hein Não é saco, não, hein Pula 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 Sílaba Tia Tia Eu pensei Tenho Tem uma gema amarelinha por dentro Eu fui certo, mas Pra mim Tia, você sabe que estava no 3? Parecia que você estava lendo no 3, mas tá certo Ah, não 3 Sou uma trisílaba E posso ser encontrada em praias e em risco também no deserto Areia Areia Na praia Agora sim Teia E a última que sobrou é a churrasqueira É a churrasqueira Sou uma E é só colocar a carta que eu faço o almoço do domingão Oba Sim, vai ser pro meu aniversário Oi, que beleza É, vai ser vindo pro meu aniversário Galera, vamos desligar o almoço, por favor Agora, escreva o nome de cada imagem no espaço correspondente Número 1 Qual é o nome? Sato Ró É rã É rã É rã É rã, seu monossílabo Agora, dois Agora, dois Ovo Areia Ovo Como que eu separo a palavra ovo? O O Aí, depois o B, O Depois o B, O O B, O, assim? Sim Sim E areia? A O O quarto é? É o C É o C de casa, o H, o H, o R, o H, o U, aí depois é o R e mais um R. Mas o R fica juntinho na mesma sílaba? Fica dois R? Não. Ah, tá. Tem sininho lá de brilhão, né? Chu, ra, esqueira. Ra, esqueira. Ra, esqueira. Ra, esqueira. Show. Sim. Muito bem, vocês estão de parabéns. Agora, acabando isso, nós vamos para a página 76, que é o dever da aula de hoje. Tia, 76? Isso. Nós já chegamos na parte de revisão do livro. Graças a Deus, deu tudo certo. Vocês estão de parabéns. Agora, todo mundo já colocou lá? Sim. Vamos lá. Mais atividades. Textão 1, observe a frase abaixo e assinale com S as frases que estão no singular e com P as que estão no plural. Podem começar a fazer. Qual é a página? Tia, já terminei. Tia, já terminei. Página 70 e... Tia, já fiz. Tia, eu não atendi. Tia, não entendi. Tia, já acabei. Vocês vão colocar S... Já acabei, Tia. Vamos colocar S na frase que está no singular e P a que está no plural. Por um exemplo. Tia Luana gosta de banana. Está no singular ou está no plural? Singular. Singular. Agora se falar assim, meus alunos amam bananas. Plural, agora entendi. Entendeu, Gabela? Então tá. Plural. Sim. Eu sei que não teve que... Vamos lá, gente. Vamos identificar as frases, qual que está no plural. Nós vamos colocar a letra P e a frase que estiver no singular, nós colocaremos a letra S. Vamos lá. Acabei, Tia. Nossa. Vocês são demais. Todo mundo acabou? Sim. Eu não acabei. Eu acabei já. Eu já respondi em cima. E já respondi em cima. Acabei. Tia, eu já marquei. Esse negócio de baixo e, nossa, olha quantos dentes. Então vamos lá, ó. Os recordes existem para ser batidos. Os recordes, né? No caso. É, Tia. Tia. O P, 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 P. T. Esse recorde, dificilmente está batido. S, S. Tia, olha o meu. S. Alguns recordes são muito curiosos. P, 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 P. Porque quando você falou 70, eu pensei que era 76. Aí eu tinha feito já. É. Você conhece um recorde interessante? É P ou é S? É P ou é S? É P ou é S? Isso. Próxima atividade. Então a sequência é P, S, P, 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 P. Show, né? Então vamos lá. Leia a seguir. Leia o texto a seguir. Lê para mim, Júlia. Bicho que possui mais dentes. Se você disse tubarão ou tigre ou rolo, do reino animal, os bichos com mais dentes são os moluscos como caramujos e lesmas. Não parece, mas esses animais possuem entre 2 mil e 15 mil pequenos dentes que não servem para mastigar, mais para subir em coisas em busca de alimento. Nossa senhora! Isso, eu sabia disso não, gente. Mas eu sou o que tu morreu, Júlia. E eles são nojentinhos, né? Imagina, com dentes ainda. O que tu morreu desde a nossa sala inteira não dá esses dentes todos. Moluscos, animais de corpo mole que podem ser cobertos por uma concha. Então vamos lá. Eita, volta. E na foto ele está sem concha, perdeu a concha dele. É, mas solta os dentões, né? Parece que botaram a dentadura na mesma. Ó, eleia algumas palavras retiradas do texto acima. Bicho, animal, bichos, animais. B, ah não, desculpa. Contorne as palavras que estão escritas no singular. Quais são as que estão escritas no singular? Caramujos e lesmas. Caramujos e lesmas. B, bicho, animal, 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 animal. Não, meu amor, é só o que está aqui em cima. B, observe alguns nomes de animais retirados do texto. Tubarão, tigre, caramujos e lesmas. Pinte de verde os nomes que estão escritos no singular e de laranja os nomes que estão no plural. Podem começar. Tia, eu não tenho aqui por laranja, não. Pinta de amarelo. Quem não tem laranja, pinta de amarelo. Vamos lá. Verde, nós vamos pintar o quê? Tubarão e tigre. Tubarão e tigre. Tubarão e tigre. Tubarão e lápis. Meus lápis de laranja. Caramujos e lesmas. Caramujos e lesmas de laranja. Muito bem. Tia, o tubarão e o tigre ficam todos. Tia, olha o tamanho do meu verde. Tia, o tubarão e o tigre ficam todos os dias. De tanto que eu uso o meu verde. Posso continuar, gente? Sim. Vamos lá. Próxima página. Observe a... Oi, Guilherme. Eu ainda não cliquei. Ai, Guilherme, você tá onde, meu filho? No mundo da lua. Eu tô a pinta. Bora, volta a terra, Guilherme. Terra chamando Guilherme. Bora, Guilherme. Um minuto, hein? Vai pintar tubarão e tigre verde. E caramujos e lesmas de laranja. Vamos lá, Guilherme. Posso, Guilherme? Pode. Show. Presta atenção, hein? Observe o enigma a seguir. Para chegar até a minha... Casa. Casa. Vocês passarão por uma praça... Casa. 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 É... É... Tem como entrar na página setenta. Muitas flores. Não. Não acredito. Vamos... Olá, Guilherme. Vamos lá, Guilherme. Escorrezador e dois. Vamos lá, galera. Tem um escorreio e dois balanços. Depois de passar pela praça, é só procurar uma casa com? Com foco. Marrom e? Janela. Marrom e? Janela. Carilha. Tem que só bater a calma, que logo apareça. A calma e? Gente, a pareça. Que logo apareça. Agora nós vamos escrever o enigma aqui. Vamos lá. Tia. Oi. É Nicole. Oi, Nicole. Olha, o que tem pra escrever ali? O enigma. Ah, o enigma? A resposta? Para chegar até... Para chegar até... Entendeu? O banheiro. O banheiro. Rápido. Tá. Tia é para Escrever o mesmo? É Ah, papai, você quer apresentar um, tia? Não, é o mesmo Não, é o mesmo Vamos desligar o áudio, por favor, galera Não, é o mesmo Não, é o mesmo Não, é o mesmo Tia, terminei de fazer Show, está mais rápida que a tia Na verdade, tinha terminado faz um tempo Está igual o da tia? Sim, só que eu não coloquei escorregador, eu coloquei escorrega Tá, tem porção não Fala, Giovana Vamos parar de conversar pelo chat, hein, galera Vai fazer o dever, hein? Vamos lá, vamos lá Lá, 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 Você tá doida, tá dançando e cantarolando Vamos lá, gente Ela tá tentando se acalmar Cada quarentena, vamos lá Posso passar pra próxima, galera? Não Guilherme, eu tô vendo você Batendo papo aí, rindo Não Não tô vendo você escrevendo Já fez, Yasmin? Yasmin Fernandes, já fez? Então tá Tia, acabei Giovana Araújo, você acabou? Tia, acabei Fala pra próxima página, hein? Tia, isso Tá bom Tia, página 78 Ainda bem que toda aula de português eu sempre trago meu dicionário É Então vamos passar lá, então Página 78 É hora de consultar o dicionário Preencha as vermelho Preencha as frases a seguir De acordo com o significado das palavras indicadas Veja o exemplo Foi um Concerto de violinos com meu pai Fui, desculpa Fui a um concerto de violinos com meu pai conserto com S ou conserto com C? S. Oi? S. O caso do meu pai está no conserto essa semana. Conserto com S. Olhem aí, gente. Agora, nós vamos fazer aqui. O dono da fazenda pediu para o peão ou o peão vacinar o gado. Quem é que sabe me informar? Peão. Peão. Peão ou peão? Com L ou com I? Peão. Peão. Tenho um peão de madeira. É peão ou tem um peão de madeira? Peão. Peão. Peão de madeira. muito bem. A professora de língua portuguesa nos ensinou a usar o acento com C ou acento com S, S, agudo? S, 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 S. S, S, S. S, S? Sim. Acento com o S, S e sentar. Você vai sentar no agudo? Acento com C Eu não sabia É, tá vendo? O ônibus está reservado Acento com C ou Acento com S Acento com S Acento com S Hoje é Sexta-feira Com C Com C e S Ou com S e X S e X S e X Eu falei errado Mas eu sei correr Eu senti Acenti aquela Sexta de frutas Com C Com C Muito bem Muito bem Tá todo mundo Acompanhando? Sim Oi, antiga Sem querer Eu saí da aula Então você pode Você pode Oi, amor Tia, ela está aí? Ela está aí Ela está brava Ela está brava Sinto com C Sinto com C Sinto de segurança Eu sinto muito Por não ter ido ao seu adversário S Com S Sinto muito S É com 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 S É Gigi saiu de novo Gigi, hoje está as três Não, tia Não, não Ela Gigi, meu bem Tia, a Gigi está brava Ela só saiu Ela não saiu da aula Fica estressada não Fica estressada não, meu amor Vamos fazer atividade? Sofia Tia, eu só acertei na última Porque minha irmã Escuta um Um Vídeo Que canta uma música Que fala assim Então aí tem legenda embaixo Aí eu lembrei dela Cantei Consegui fazer Ó Melhor coisa pra aprender A escrever direito É ler Só escreve Meu pai também fala isso A leitura é muito bom Porque aí quando você está escrevendo Você lembra Poxa, eu li isso num livro A palavra certa Não deve ser Assim, ó Igual você lembrou da legenda Tia, tem uma lenda E as minhas Já acabou de ver Já tido que Fechando a atenção na aula Eu vou chamar Tio Júbert Pra conversar aqui Com quem está fazendo isso Ah, é Sofia Cardoso É Sofia Cardoso E Júlia Eu vou ter que chamar Pra conversar Já foi explicado Tia Bete Na última aula Poder Fui eu Não me curte Posso passar pra próxima? Pode, mas eu queria Saber que o seu pai Só tem Sim Pra acabar Então vamos lá Observe as palavras a seguir Desacreditar Irracional Desfazer Não Refazer Desculpa Antebraço E infel Sublinhe Os prefixos Acrescentado As palavras Quem é que lembra O que é prefixo? É no começo Ou no final? No começo No começo No começo Nós vamos sublinhar O prefixo Deixa eu pegar uma linha aqui Aonde está o prefixo De desfazer Não Desacreditar Desculpa Qual que é Dez Refazer Re Tia tem que Tem que pintar de vermelho? Não Fazer uma linha Embaixo Infiel Irracional Irracional Ir Antebraço Ante É o ante Tá, gente? Antebraço Antebraço Braço Antebraço Vamos lá Ligue Cada palavra Ao seu respectivo Significado Infiel Refazer Irracional E desacreditar Vamos lá Que não tem razão Que não tem Ou não usa razão Ele é o que? Infiel Ele é Refazer Irracional Desacreditar Ou antebraço Refazer 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 Aquele que não tem razão É refazer Infiel Infiel Infiel? Foi a Nicole que falou É Não é Não, gente É irracional Irracional Isso Parte do membro superior Entre o cotovelo e o pulso Antebraço 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 Refazer 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 Deixar de acreditar Desacreditar Desacreditar Isso aí A ultimazinha agora Nós vamos fazer depois do intervalo Tá? São três e dois São quinze e dois Quinze e vinte e dois Xaluana retorna Tá? Tá Vinte minutinhos É Vamos lá Beber aço aí No banheiro E se alimentar Vamos lá, gente Beijo Já volto Deixa eu me ajo Tá aqui Chegando Isso Tá muito quente Eu Ontem não joguei Já volto Porque Na hora da aula Na hora de mexer Aham Mas eu não joguei Na hora de mexer Isso na minha vida É É mesmo impossível isso Ou é impossível Mas antes daquele dia Que eu entro Eu tava jogando Aí a tia A gente ainda tava no recreio Eles estavam jogando E a tia falou Jogando, tá vendo? Tá jogando, né? Eu lembro Aqui E a tia na explicação, né? Certo? Vai acabar com o celular Vai acabar com o celular Mãe, pode fazer com o suco Tá bom Tão Tchau Tchau O que é isso? 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 O que é isso?